Olá meus amores, e aqui quem fala é Carol Rocha E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a mona rua a fazer um passo do que? Do piseiro, né? Bora lá que a tia aqui vai te ensinar e você ainda hoje, ó Vai dançar e vem muito o piseiro Mas antes já deixa seu joinha aqui, compartilha com os amigos Me segue lá no Instagram, manda mensagem pra mim pelo direct Porque eu vou estar te respondendo mona rua Então, bora lá! E bora também aprender o piseiro Mas antes de tudo, meus amores, pelo amor de Deus Preste atenção pra vocês saírem fazendo aí Como é isso que tem? Joga uma página com a mão, joga a página com a mão E eu vou pular e vou pular e vou pular e vou pular Pular e vou pular e vou pular e vou pular e vou pular Pular e vou pular e vou pular e vou pular e vou pular Por isso que a tia veio aqui ensinar a mona rua a voz de você A fazer o piseiro Então bora lá, o primeiro passo Eu quero que você fique só pulando Pular e vou 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 pular E a gente vai ficar só aqui Certo? Até o seu corpo ter habilidade de cima Pular e vou pular e vou pular e vou pular e vai Isso, pronto, treinou, agora bora fazer assim, ó, pula pro lado, pula pro outro, trocando, 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 isso, isso, certo? Depois de você ficar trocando, agora a gente vai para o terceiro, a gente vai pular duas vezes e troca, olha só, duas vezes, troca, duas vezes, troca, duas vezes, troca, duas vezes, troca, duas vezes, troca. Carol, pra que isso, gente? O segredo está em você desconstruir o passo e depois construir o seu corpo, então muitas vezes tem algum desses passos aqui que o seu corpo não processa bem, não consegue fazer e aí você não consegue fazer todo o resto, tá certo? Então, pratica esses pedacinhos que eu estou mostrando, tá bom? Então, bora agora para o próximo passo, olha só, pensa nesse tipo, próximo passo. Deixa eu te falar aqui, se você quer ser meu aluno, minha aluna, vou deixar o link aqui do meu curso lá, eu te ensino a destravar todo o seu corpo, a dançar em cima do salvo. Tem vários pontos lá que eu escreve para os meus alunos, para as minhas alunos serem mais sedutoras, então tem muita coisa, se você quer saber o que tem lá nesse meu universo, lá no curso da tia, tem o link aqui abaixo. Vai lá, meu amor, vem com a tia! Quarto passo, então vamos lá, vamos riscar o chão para fazer meia lua, meia lua, meia lua, vai, meia lua, meia lua, mexe, mexe, mexe. Agora, ó, o que você vai fazer? Vai ao próximo, vai, meia lua pra cima da perna, meia lua pra cima da perna, meia lua pra cima da perna, meia lua pra cima da perna. Agora, a gente vai, riscamos o chão, agora nós vamos colocar um pouquinho no ar, no ar, vem pra cima, vem pra cima, cuidado, vem sem cuidado. Vai ser assim, vai, vai, isso, meia rua Agora lembra do pulinho que a gente fez só no mesmo lugar Agora quer que você dê um pulo de um lado para o outro Para um lado, para o outro Para um lado, para o outro Um, dois, um, dois, lembra? Um, dois, um, dois Vamos riscar, foi, riscou, foi Riscou, foi, riscou, foi E vai, e vai, isso Agora tira do chão, tira do chão Tira do chão, tira do chão Agora faz um truque do joelho Truque do joelho, truque do joelho Truque do joelho Vamos começar a entrar em friseira agora Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, tá? Bora acelerar Eu posso vir para frente E eu posso vir para trás E eu posso girar E aí meus amores Vai sair dançando muito aí o piseiro Deixa aqui nos comentários Se você conseguiu aí fazer esse passo E claro, eu te encontro No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL